Música Uma parte fundamental a ser pensada na hora de começar uma empresa é a conquista de uma clientela. E essa não é uma tarefa tão fácil. Segundo este consultor, o trabalho começa no preparo da equipe de atendimento. Determinados públicos pedem certos tipos de atendimentos mais especializados e outros não. Querem um atendimento mais rápido. Então isso você consegue fazer treinando a equipe, incessantemente. Eu costumo dizer que treinamento é investimento, apesar de muita gente achar que é gasto. E aí você entra na questão de fazer o investimento correto nas mídias sociais. Como isso pode ser feito? A gente aqui no Sebrae tem vários profissionais com várias consultorias, cursos, oficinas, que apresentam as soluções para esse problema de uma forma muito simples e até muito eficaz e barata. Só que essa estratégia funciona para umas empresas, mas pode não funcionar para outras. Quando você planeja, quando você senta, e nós brasileiros não temos essa mania, não temos esse jeito de sentar para planejar. E no final das contas, a gente acaba todo dia apagando um incêndio. Chega no final da tarde, a gente não planejou nada, a gente só apagou incêndio. Mas se a gente planeja antes, esses incêndios ocorrem muito menos frequentes, porque você já está preparado para ele. Você já visualizou que ele pode acontecer e você tomou medidas para corrigir. Antes que eles aconteçam. É meio que o bombeiro, né? Ele já sabe tudo o que ele precisa para apagar o incêndio, caso ele ocorra. E é da mesma forma, é o empreendedor. O erro mais comum é não investimento na propaganda correta, no público-alvo correto, na sua persona. Primeiro erro. O segundo erro mais comum é você não realizar realmente o treinamento adequado para a sua equipe no atendimento. O atendimento é a parte mais importante do negócio. É quando o teu cliente foi convencido por você na publicidade, na propaganda, na mídia social, ele vem para dentro da loja e aí, que é o momento de cheque, você perde a venda porque às vezes o atendimento não foi bem feito. E isso a gente consegue resolver exatamente com o treinamento. O mercado atual vive mudanças constantes e rápidas. A conquista e manutenção de clientes exige observação constante do cenário atual. Por isso, as estratégias e o planejamento devem fazer parte não só do empreendimento que está começando. Qualquer empresa que já esteja montada ou que vá montar uma empresa, um empreendimento, primeiro ele tem que planejar. Mesmo que ele já tenha a empresa e ele ainda não planejou, que ele faça o planejamento dele. Por que disso? Porque a primeira coisa que você tem que entender é o teu produto está adequado ao consumidor que você quer vender? Então você tem que entender se aquela persona, aquele público-alvo que você está vendendo é correto para o teu produto. O uso da internet é outra estratégia fundamental para conseguir clientes. O consultor explica que em tempos de mídias sociais, as lojas virtuais acabam sendo usadas como atrativos para a clientela chegar até a loja física. Hoje está se confundindo muito praticamente a loja física com a virtual. A diferença das duas, por exemplo, se você tem uma loja de vestuário, você tem a oportunidade de experimentar e na outra não. Obviamente, algumas lojas virtuais já até aceitam devolução do produto, caso não seja adequado. Mas a estratégia de mídia social, ela hoje é utilizada por todos. Ela tem que ser utilizada, porque ela é a mais barata, ela é a mais em conta e é a mais certeira para você atingir o seu público de uma forma mais em conta. Feito isso, você identificou, faz o público-alvo ao qual você vai dirigir o teu produto ou serviço, faz a campanha e aguarda o cliente vir para a sua loja. Chegando na sua loja, e é um dos outros pontos mais importantes, você atendendo corretamente esse cliente, você atendendo com excelência, você consegue que esse cliente até traga outros clientes para a loja. Chegando na sua loja,